Um jornalismo isento, da maior qualidade, eu tenho um maior respeito, olha, eu vejo todos os telejornais de todas as emissoras. A única pessoa que realmente me encanta é a Maria Lídia. E ontem ela fez, ou antes de ontem, ela fez uma entrevista com a presidente da UNE, Karina Vitral, uma garota também de uma lucidez política. Eu fiquei absolutamente encantado, precisava dar os parabéns aí pra Maria Lídia. Fica o nosso carinho aqui, respeito, porque realmente ela traz uma visão tão abrangente que deixa as pessoas de casa muito mais informadas. E ela toca em todos os problemas com uma naturalidade, com elegância, né? E com conhecimento de causa muito profundo, assim, parabéns Maria Lídia. Um grande beijo, a Nova Gazeta começa diariamente às sete da noite aqui na nossa Gazeta. Ah, fica um beijão aqui pra ali, pra todo o departamento de jornalismo, toda a equipe aí, acho que é uma foto, é uma foto aí. Isso aí. Então, vamos começar. Vamos começar falando de Dona Xuxa, que estreou ontem na Record, sem alcançar a liderança. Diz que a equipe dela estava dizendo que eles não estavam preocupados com o SPT, que eles estavam preocupados que eles iam vencer a Globo. Já. E isso eu soube, por minhas foguinhas que estavam lá na equipe dela e tal, e aí, diz que a voz geral era essa, vamos vencer a Globo, pode ficar certo. E não vencer, né? A Xuxa estreou até decepcionando, porque ela aconteceu com a participação de artistas de destaque nacional, atores dos Dez Mandamentos, o Neymar, a entrevista internacional do Tom Cruise, né? Interação com a plateia, interação com os telespectadores por meio de redes sociais, contato com os fãs, né? O Alexandre Pires até arrebentou e tal. Até comparações em uma entrevista simulada até com a Ellen DeGeneres, né? Que teve espaço com quem é aquela abertamente, diz que está imitando, né? A Xuxa, que estava emocionada, fez o primeiro programa ao vivo de sua carreira, em 32 anos de carreira. É possível dizer que, com exceção da sonoplastia, né? Sofrível, né? E de falhas de enquadramento, né? Perdoáveis no programa ao vivo, nenhum grande erro ocorreu. Os problemas que chamaram a atenção na estreia, na verdade, foram de outra ordem. Quais foram? A falta de ideias e a pobreza de assuntos. Outra atração foi a presença de uma mulher chamada Érica, protagonista de uma cena famosa da época em que Xuxa comandava o programa infantil. Foi pra ela que a Xuxa disse, ela, quando ela era uma menininha ainda, a famosa frase. Aham, senta lá, Cláudia, né? Xuxa ensaiou algumas piadas de duplo sentido também, uma delas claramente ensaiada com o namorado, o ator Juno Andrade, né? Mas assim, descobri porque você é sapo, adoro uma perereca. E, na sequência, fez uma referência a Globo, sugerindo que não poderia ter feito a piada com o Juno em sua velha casa. Se fosse no outro, já cortava, ela disse, né? Eu não podia falar essas coisas. Xuxa conseguiu atingir boa audiência e se tornou o assunto mais comentado das redes sociais durante toda a sua exibição. Ela homenageou Hebe Camargo, aliás, passou a mão no sofá da Hebe Camargo, por ocupar o horário que sempre foi dela na TV brasileira. Admitiu que realmente quis entrevistar Silvio Santos, mas que ele se negou, né? O Xuxa ainda aproveitou a oportunidade para dizer que vai participar do Teleton desse ano no SBT e, por fim, agradeceu a homenagem que a Patrícia Abravanel fez para ela no Máquina da Fama, né? A apresentadora, aliás, estava a impressão até que ela estava querendo ir para o SBT, viu? Ela estava estreando lá. Você falou isso, eu pensei nisso agora, porque é estranho, né? Ela agradeceu muito. Vai no Teleton, aí agradeceu, quis entrevistar o Silvio Santos. É, eu ia no Teleton até, eu acho que é normal, né? Todos os artistas vão de outras emissoras e tal. Mas, sei lá, insistiu um pouco demais. É, na verdade, o que a gente tinha especulado era a questão da troca, dela fazer o Teleton e aí, em troca, tem a entrevista. Ah, é, mas isso a gente falou que não era uma... aí o Silvio deixou isso bem claro quando ele foi visitar o Edir Macedo, né? E deu a entrevista para o programa que o Edir Macedo determinou, né? Isso a gente já tinha falado aqui que você não estava aqui. É, não estava. A apresentadora agradeceu ainda a presença da Valéria Valença, ex-globeleza, linda, e comentou sobre algumas pessoas da plateia que estavam com o saco na cabeça. Diz ela que representava os colegas das outras emissoras, né? Ah, da outra casa, daquela emissora, da Globo, né? Que não puderam vir e não podem ser mostradas. Vai que perde o emprego, né? É, eu achei que ela foi muito agressiva com a Globo. Não, não precisava. Faz um discurso dizendo que não fale mal da minha casa e não sei o que, não sei o que. E ela que o tempo todo é agressiva com a Globo. É antiético. É, esquisito. Na audiência, né, ao todo, o Xuxa marcou um pico de 11 pontos, deu média 10. A Globo, no mesmo horário, exibia a novela Verdade Secreta, marcou 23 pontos de média, permanecendo na liderança isolada. Mais tarde, o Xuxa enfrentou a tela quente. A Globo, então, caiu para 17, mas a Xuxa manteve lá os seus 10 pontos, né? Mas ela perdeu para o Ratinho em Curitiba, perdeu para o Ratinho em Santa Catarina, em outros estados também que eu não me lembro. E, quer dizer... Ou seja, eles tinham pensado em nem... eles nem pensaram em SBT a primeiro momento. Ah, não, vamos bater a Globo. Mas nem o SBT a Globo. Exatamente. Agora, o que eu acho curioso é que o Gugu, né, estreou dando 17, né? Isso. E depois despencou e tal, mas estreou dando 17. Ela estreou dando só 10, né? É, eu achei que por ser a Xuxa, eu esperava mais essa audiência. Deu um pico, deu um pico de 11. Deu um pico de 11, mas depois se manteve na casa dos 10. Não sei se hoje, porque foi 10.1. Se arredondaram para 11, não foi muito correto o Ibope, né? Leandro, na sua experiência, assim, são tantos anos de televisão, na sua visão, o que você achou de tudo isso? Do programa em si, dela, da audiência, o que o público achou, as redes sociais parece que comentaram muito, como você disse. É, ela tem um fã-clube, que esse fã-clube vai ficar fazendo, incensando e tudo, né? Agora, eu acho que o programa era muito vazio. O que eu vi, né? Eu vi muito pouco, porque eu estava no ar, porque eu estava concorrendo com ela no momento. Mas, mas a gente, mas o que eu vi do programa, achei muito vazio, né? Falta, realmente falta de ideias e nada de novo, né? Nada que mude a história da televisão brasileira, que traga alguma coisa mais, né? Mais forte e tal. Acho que por ser ela, eles poderiam ter pensado em alguma coisa mais bem elaborada, né? E é muito difícil, é um programa semanal, é muito difícil você manter um programa semanal com atrações e tal, né? Sempre, né? Então, vamos ver o que é que vai rolar. Você achou legal ela assumir essa coisa de estar imitando a Ellen DeGeneres? Bom, é melhor que assuma, né? É, porque era a ideia. Faz tempo que a gente está falando, né? Que seria parecido ou propriamente igual, não sei, de repente. Ela está andando até igual a Ellen DeGeneres, não sei se ela sempre andou desse jeito, porque eu nunca reparei muito a Xuxa, mas... É, tá diferente. Ela está andando assim, meio estranha, assim, meio, né? É, não, acho que ela não precisa imitar propriamente ser ela, mas a ideia do programa seria parecida. É. Vamos ver, vamos acompanhar. A estreia do Xuxa Meneghel atraiu também a audiência dos amigos famosos nas redes sociais. Muitos fizeram questão de saudar a apresentadora, inclusive os da Globo, né? Estariam proibidos de se manifestar, segundo o Xuxa. Ingrid Guimarães frisou o vídeo de Silvio Santos, exibido no telão da atração. Tio Silvio na Xuxa, publicou. Cabe lembrar que ela está atualmente na série Chapa Quente. O ator Rainer Cadete, no ar em Verdades Secretas, né? Também parabenizou aí a Xuxa, usando como legenda uma foto, um grito da plateia, quando a atração entrou no ar. A rainha voltou. A amiga Ivete Sangalo ficou de fora da estreia, mas não deixou de se manifestar nas redes sociais. Linda, maravilhosa e única. Você brilha demais. Te amo e essa beleza, gente, coisa mais linda de Deus. Débora Seco também se manifestou. Eterna rainha. Arrasa, Xuxa. É, nas redes sociais, os globais, acredito que eles possam falar, né? É, acho que não pode falar no ar, na televisão e tal. A Globo nessas coisas é muito elegante, assim, né? Sim, sim. Costuma ser. Isso é muito bom. Mas eu não esperava essa postura dela, de ficar fazendo comparações com uma casa que acolheu ela há tantos anos, né? E deu sucesso, deu fama, deu dinheiro, deu tudo. Não precisava, né? Não, não precisava. Depois de tantos anos de carreira e tal, precisava fazer isso, né? Não parece o perfil dela. Mas, enfim, né? Acontece. Daqui a pouquinho você conta mais, que eu sei. Olha, agora eu vou discordar de você. Eu acho que parece o perfil dela, sim. É? Pelo que eu conheço ela nos bastidores. É engraçado a gente falar isso, porque assim, o Leão tem muita vivência, né? Ele conviveu demais com essas pessoas. Mas eu diria, isso é a cara dela. É, bom, eu não conheço, conheço só por TV, então eu fico com aquela coisa da máscara que a TV apresenta. Ela só tem o sofá da Hebe Carvalho. É, então tá bom. Então é a opinião equivocada que minha tá certo. Leão, daqui a pouquinho você conta mais, porque agora tem um recado pra lá de especial da Kátia Fonseca. Olha aí. Querida. Bom dia, Marise. Bom dia a você que tá assistindo agora o Revista da Cidade. Invadiu o espaço. Mas foi uma notícia muito boa. Fica ligada hoje no Mulheres, que a partir de agora tem umas dicas ótimas que a gente vai te passar pra você ganhar dinheiro e ficar mais bonita. Tô falando de Jequiti, não perde não, tá? Beijo, Marise. Beijo, Kátia. Que demais. E não percam, mulheres. As duas da tarde, imperdível, sempre com várias informações aí. Muita fofoca também, né? Eles atualizam, eles acabam repercutindo. Nossa rainha da tarde, né? É. E muitas receitas gostosas também. Um beijo, Kátia. Um beijão. Quer mais que você contem? Deixa eu ver aqui. Ah, já contei isso. Já contei isso, já contei isso. E eu tenho tanta fofoca hoje, olha. Tem bastante coisa mesmo. 45 dias, nos últimos 45 dias, aumentou muito a exposição pública da família Abravanel. Vocês repararam? Muito. Dentro e fora do SBT. As filhas de Silvio Santos têm aparecido mais em programas da emissora e estão mais disponíveis também para entrevistas, né? Exemplo disso, Rebeca, que no começo de julho participou da gravação do Roda Roda, participou a semana passada de novo. No mesmo mês, a Silvia Abravanel assumiu temporariamente a apresentação do Bom Dia e Companhia e deu entrevistas aos programas da Eliana e de Raul Gil. Aliás, ficou fixa no programa do Bom Dia e Companhia, junto com as crianças, né? Dona Iris Abravanel, a esposa do Silvio, também apareceu bastante aí nas últimas semanas para divulgar a novela Cúmplices de um Resgate, né? E por causa de Cúmplices, outra filha de Silvio, que raramente aparece, a diretora artística da emissora, Daniela Beirute, querida, também deu entrevista para o jornal do SBT. Já Patrícia, a filha que mais está na mídia, né? Além de aparecer duas vezes por semana na grade da emissora, no Jogo dos Pontinhos e aos domingos, né? E também no Máquina da Fama em segundas, tem participado bastante de outros programas da casa, né? No último domingo agora, ela esteve o tempo todo com a Eliana, né? E também até deu entrevista para o Ratinho, né? Em ambos, promovendo o seu programa musical e falando da sua vida pessoal. Vale dizer que Silvio Santos contratou uma consultoria americana para preparar as suas filhas para continuarem tocando o negócio e esse seria o motivo da família estar aparecendo muito mais. Mas por que você acha que está tendo essa exposição toda? Porque ele contratou justamente essa equipe americana para fazer a transposição, quer dizer, dele para as filhas mesmo, né? no comando do negócio, né? E você vê que cada uma, uma é diretora da empresa de cosméticos, a outra é diretora da emissora, a dona Iris é... São as sete mulheres, como acho que foi, não sei se foi a Folha ou a revista Veja que falou, né? As sete mulheres da vida de Silvio Santos, né? E as sete mulheres que vão ficar no comando, no lugar dele. Aí ele já começou o processo agora. Ele já começou esse processo de passagem, né? O que é legal é que ele estruturou muito bem. A sensação que eu tenho é que ele preparou muito bem as filhas para cada... Todas elas. A Rebeca, por exemplo, é uma alta executiva nessa área de cosméticos hoje, né? É verdade. Ela entrou outro dia lá no programa, inclusive, um dia brincando com essa apresentadora, mas no outro dia ela entrou falando mesmo dos produtos, né? Da empresa e deu um show. Deu um show, né? De credibilidade. É, exatamente. Bacana. Que legal, né? Você vê que eles não dormem no ponto, não, né? É Silvio Santos que a gente está falando, né? Não é de outra pessoa qualquer, né? Ele fez todo esse planejamento. E o SBT Amanhã completa 34 anos, né? 34 anos. Exatamente, né? Então, eles estão nessa fase mesmo de... Provavelmente, ano que vem, vamos ter grandes festas, né? Ai, eu quero só ver. Quero participar. Quero participar. Já está se convidando. Mas bom te convidar, certamente. Óbvio, né? Você faz parte da história lá. Você vai direto, trabalha, enfim. Tem o meu quinhãozinho lá. É, vai lá. Vai lá e filma pra gente, se tiver, e mostra aqui. Aliás, semana que vem eu vou estar lá mesmo gravando os bastidores da novela. Ai, é. Pra mostrar aqui no programa, viu? É bom a gente até repetir, porque é como a gente falou ontem. Tem alguns detalhes que todo mundo se atenta, curiosidades. Ai, eu queria saber como que é feito esse efeito especial. E você também acompanhar grandes produções. Não é brincadeira, é um trabalhão, né? Não, e eles deram uma guinada em termos de produção de novelas, SBT, bacana nos últimos tempos, né? Melhoraram muito a produção, tudo, né? É equipe gigantesca. Então, logo mais a gente acompanha. Isso é bom pra todo mercado de trabalho. Olha, Maju volta, querida Maju, fora do telejornal. Esse fim de semana mesmo me perguntaram, o que aconteceu com ela? Cadê ela? Desde 21 de julho, Maria Júlia Coutinho, linda, essa daí, ó. Que chique, né? Voltou com tudo. A Maju voltou de férias ontem e movimentou redes sociais. Os internautas comemoraram a volta da jornalista. Diferente das especulações, Maju ainda não será promovida à bancada de nenhum jornal da Rede Globo. Ela deve ter a sua imagem preservada pela emissora, evitando entrevistas, fotos, badalações e novas polêmicas envolvendo seu nome. É, eles estão certos. E a Maju precisa preservar. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. Mas é uma grande profissional que merece o nosso respeito. E eu não concordo absolutamente com tudo que aconteceu. As pessoas estão bem equivocadas. Ela tem um carisma, essa moça. Ela é ótima. Que transcende, né? Ela merece estar onde está. Tem que respeitar os profissionais que estão ali exercendo o trabalho. Estudou muito pra estar ali. E não é à toa. Não é porque é amiga de alguém. Ela conseguiu por mérito próprio. Então a gente precisa respeitar. Com certeza. Né, Leão? O que mais? Vamos falar de Caio Castro? Vamos. Lindo, lindo. Ai, ai. Como falamos ontem, Caio Castro se emocionou muito no palco do Domingão do Faustão, né? Quando assistiu a um vídeo em que aparecia lá dançando com uma fã com câncer no aniversário de 15 anos da menina, que veio a falecer, né? O ator pareceu não ter gostado de ver o vídeo exposto. Sacanagem isso, disse ele durante o programa. O assessor de imprensa do ator confirmou que ele preferia que a história não tivesse sido mostrada. Concordo com ele. Foi tudo muito recente. Ela, aniversariante de 15 anos, morreu na última sexta-feira, ele disse. A gente não queria ter exposto isso. A história de Giuliani faz parte de um projeto gigante e ele só não queria ter visto isso naquele momento. Bonitinho, né? Achei bacana ele vir a público e assumir mesmo que ele não gostou, né? Bacana, bacana. É complicado isso. É como a gente falou ontem. Isso é possível muito nos programas do Faustão. Não é legal essa especulação. E muitos colegas ficam... É, eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta, né? É, sim. Claro que todo mundo precisa ir num programa de domingo, de grande audiência e tal, para divulgar seus trabalhos e tal. Mas ficar exposto desse jeito, ninguém merece, né? Boa, quer dizer... Deixa eu voltar aqui com o Leão. Você falou que vai conversar, vai falar com a gente agora sobre a filha... Liviana Aragão, lindinha. A filha de Renato Aragão que deu uma entrevista aí para um site falando sobre o amor, né? Sobre o namorado lindo aí que é o atual galã de Malhação, né? Ela falou assim, ninguém gosta de ver seu namorado beijando outra mulher, disse Liviana. Em entrevista a um site, né? Ela falou assim, o nosso trabalho é esse, todos somos muito profissionais. Gosto muito da Marina, que faz par com ele, né? A gente tem que saber levar. Liviana Aragão também contou que já está preparada para possíveis comentários maldosos que possam surgir depois que o namorado ficar famoso e o assédio aumentar. Daqui a pouco vão dizer que estou na balada e, na verdade, eu estou dormindo. Eu estou preparada, porque é inevitável. A gente é muito companheiro. Se alguém falar alguma coisa, eu ligo para ele e pergunto o que é que está acontecendo. Ah, mas essa profissão é assim, né? É, sim, gente. É, é ossos do ofício. Você jogou lá, né? Exato, senão vai trabalhar com computação, né? Colocou a cara ali e o público fala mesmo. Você fica atrás do computador, ninguém te... Não, gente, tem que ter estrutura emocional, tem que ir num psicólogo, tem que se cuidar, se não... Essa moça aqui, por exemplo, não teve, né? Não estava preparada para o sucesso, né? Andressa Uraque, né? Andressa Uraque revelou em sua biografia que forjou um namoro gay com Camila Vernaglia para poder chamar a atenção da imprensa, já que na época que participou do Miss Bumbum e ficou em segundo lugar no concurso, estava obcecado em ganhar o concurso, mas perdi o título na avaliação final. Tempos depois, descobri que apenas não venci porque já havia posado nua para outra revista masculina, o que atrapalharia as vendas da publicação. Tive a ideia, então, de fingir um namoro gay com a terceira colocada para chamar a atenção. Aniquilando, assim, qualquer chance de repercussão em torno da vencedora. Eu era nojenta, detestável, eu fui capaz de tudo pela fama, inclusive inventar um namoro gay. Já fiquei com mulheres em programas com casais, mas nunca senti atração por elas. Então... É, ela teve esse lance do livro aí, você teve curiosidade de ler? Não, não, não. Disseram que tem coisas, assim, bem pesadas, né? Eu também não tive curiosidade de ler. Mas, Leão, cansa isso, porque cada hora é uma coisa. É, fica, 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 né? Lembra a história da foto que tiraram ela lá no hospital? É, mas tem que provar. Quando tem que provar que é boa e que, né, e que não faz mais isso e que não sei o que, é porque não é de verdade, né? Sim. Isso que me passa. Fica falando tanto que é boa, que agora eu não sou mais nojenta, agora eu não sou mais isso, eu não sou mais aquilo. Ela parece que ela quer mostrar que ela tava no fundo do poço e agora tá tudo bem. Não dá pra acreditar, né? Renasceu pra ter uma vida plena feliz. E que é uma coisa artificial, né? Que cansa, gente. Porque quem é, não fala, né? E não precisa ficar parecendo desse jeito. Eu acho que não é bom pra imagem dela, sinceramente falando. A gente quer ser o bem, tá? Pronto, né? Deve estar sendo bom financeiramente pra ela, né? Mas será? Eu acho que sim. Ficar jogando isso? Ah, sei lá, enfim. Pô, eu penso um pouco diferente. Mas cada um escolhe o que quer, a gente tem que respeitar a escolha dos outros, né? Eita coisa! MC Guimê, assim como os cantores sertanejos que investem em jatinhos particulares pra poder cumprir seus compromissos profissionais, MC Guimê, o rei aí, né, do funk e ostentação, também acaba de comprar a sua própria aeronave. Tá podendo, né? É um sucesso e pra ele, né? Ele arrebentou. Ele arrebentou, né? É impressionante. Eu tenho um pouco de aflição por tanta tatuagem. É muita tatuagem. Ai, quando que eu vi... Ai, eu vi uma entrevista que ele deu pra Eliana e eu também fiquei com essa sensação. Caramba, quanta tatuagem. Não criticando, claro. É bastante, é força. Há quem adore aquilo, né? É, enfim. Mas a gente fica feliz pelo sucesso, porque ele não para, né? Ele vem numa crescente muito legal, porque a gente deseja mais sucesso. Ele parece um cara bem bacana. Ele parece ser bem simples, bem escolar. Ai, eu gosto de gente assim, sem querer queque. Isso. Né? Exatamente. E esses irmãos são loucos por estrelas. É, agradeço. Tem agora... Olha só, Juliana Paiva tá namorando o cunhado de Mariana Rios. Eu vou explicar. Mariana Rios, linda, está namorando há um ano e cinco meses, Patrick Boulos, que é herdeiro aí de uma famosa seguradora, né? Empresa de seguros, né? Seguros de vida e tal. E tem um irmão, ele tem um irmão chamado Christian, que tá namorando a Juliana Paiva. Olha! Ou seja, além de ricos, eles são loucos por estrelas, né? Que coisa, né? Agora, eles não gostam de aparecer. Até por causa da grande fortuna que eles têm na família, essa coisa toda, eles não gostam de aparecer com elas e tal. Então, eles evitam serem fotografados. Por exemplo, a gente não conseguiu nenhuma foto do Christian, do Patrick, sim, que já apareceu algumas vezes com a Mariana e tal. Mas o Christian não tem nenhuma foto dele. Nenhuma. É, eles parecem ser bem reservados, mas bonitão o menino. É, bonitão. Tá vendo? Né? Exatamente. Eles não são loucos. Para sejam felizes, isso que é importante, né? Sim, eu também, eu sempre desejo a felicidade. É, porque essa coisa de, ah, eu vou experimentar o vestido em Paris e pego o avião e vou e tal, né? É legal. Mas não sei se só isso traz felicidade. Eu também acho. Aliás, quem andou filosofando sobre isso foi Lucas Lucco. Ele falou, o que adianta ser rico se não é feliz? Mas eu concordo com ele. Eu sempre falo que a reforma começa aqui dentro. E aí, você estando bem aqui dentro, equilibrado, aqui fora as coisas vão se organizando da melhor forma. E dinheiro... ...retas, né? A novela aí da Globo, né? Faltando pouco, que eu chamo de novela pornô, né? Faltando pouco mais aí de um mês para o fim, né? Os últimos capítulos aí da novela, da trama, têm sido aí mantidos em segredo, né? As cenas finais não foram entregues ainda, nem para o elenco da novela, que é para evitar o vazamento do desfecho do folhetino, né? A única informação divulgada até então é que haverá a morte encomendada de um personagem importante da história. Eu acho, eu acho que é o Alex. O autor, Valsir Carrasco, garantiu que ainda não decidiu qual dos dois finais será escolhido. Vamos aguardar aí, vamos ver o que é que vai rolar, né? Será? Olha, você sabe que eu vi um dia desses e achei que ficou algo no ar, que talvez a Fanny possa morrer, né? É, também, né? Que sei lá, de repente o menino... Você merecia, né? Você merecia. Porque é um bicho ruim, né? Na história. É, ou mulherzinha. Ou mulher ruim, mas enfim, vamos ver, né? Eu acho estranho, eu acho um tanto óbvio matar o Alex, você não acha? É, também acho, mas parece... Eu ouvi dizer que seria ele, né? Agora vamos ver se vai ser ou não, né? Aliás, o Silvio de Abreu está numa missão lá na Globo, agora como diretor de teledramaturgia, de evitar essa coisa de vazamento de final de novela. Eles nunca, nesses 50 anos de Globo, eles nunca conseguiram evitar. É difícil, né? Porque, mas, é assim, é evidente que a gente de lá de dentro, a gente que imprime os capítulos, gente que trabalha na técnica e recebe os capítulos e passa. E eu, quando fui editor de revista, eu posso dizer, havia uma equipe que ia lá e comprava em Botequim, lá no Rio de Janeiro, comprava os capítulos a peso de ouro e muita gente fatura com isso no paralelo. Então, eu não sei se a Globo, né, não sabe disso ou sabe... Eu estou aqui passando, né? É, tem até casos que acaba vazando e aí o autor muda de última hora e vira aquela confusão toda, né? É, por exemplo, em Babilônia, eu estou achando que quem matou... Ah, eu estou achando, ou a dona Olga, né? A mãe mesmo. Você acha que a mãe matou o próprio filho? Porque é uma decepção, né, ter um filho daqui, né? Ah, não, pelo amor de Deus. E não sei se uma mãe conseguiria fazer isso. Ou o Tiago Martins. Seria bem legal se fosse ele, porque olha a coisa, o cara mata por amor a Beatriz e descobre que essa Beatriz matou o pai dele. Leão, dá para até fazer uma aposta com isso. Quem vai ser? Seria bem legal, né? É, seria bem forte. Seria um fechamento bem forte. Interessante. Mas tá bom. O que mais que você tem que falar? Bom, agora deixa eu falar do meu amigo Belo. O que aconteceu? Andou aí visitando várias concessionárias no Rio de Janeiro para comprar o carro novo para a Graciane Barbosa. O problema é que ninguém teria aceito o financiamento e o cantor teria que pagar o valor do veículo, mais de 200 mil reais à vista. Belo viajou para São Paulo e teria conseguido um empréstimo de um milhão de reais com investidores paulistas em troca de vários shows. Ele teria viajado de volta para o Rio com metade desse valor na conta, né? O restante ele receberá nos próximos meses. Vale lembrar que recentemente o casal enfrentou outra polêmica com os móveis da casa lá no pagodeiro que iriam a leilão por causa de uma dívida com uma loja de decoração, né? Vários cheques assinados por Graciane teriam sido devolvidos, né? E eles, porém, teriam pago 30 mil reais à vista para evitar o leilão. É, ele corre atrás, né? Ele vai, literalmente. Agora, o amor por essa mulher, hein? Porque correr, fazer tudo isso por causa de 200 mil para pagar o carro da mulher... Veja bem. Será que é aquela... Né? Porque ela tem umas coxas, né? Ela deve dar umas chaves de coxa para a mulher... Eu acho que... Ih, me livre, né? Vou te falar que o negócio é violento, Leão. Que vale a mão de 200 mil reais por um carro... Pois é, é muita mulher. E sem poder, né? E sem poder. Essa é a questão. Mas é engraçado não poder. Ele faz tantos shows. Pois é. Né? Ele não tem uma carreira aí de sucesso? É, tem. Não precisa pegar empréstimo, precisa? Mas tem muitos gastos também. É verdade, é verdade. Então tá bom. Parabéns por esse teatro que eu trabalhei tantas vezes nele, viu? Sério, Leão? Adoro já para trazer ele. Sério, Leão? Ai, que legal. Bacana. Você viu que espaço bacana? Olha, deixa eu agradecer a roupa rapidinho. Sandália, Roberto Oshiro. O telefone é 22612149. O look é loft style. Achei bem bonito. 2283-3619. Acessórios. Olha que linda. O telefone é 33313328. Ó, pra encerrar, deixa eu só contar que o Sandro Pedroso foi num evento aqui em São Paulo. Mas quando ele chegou, ele viu tanto fotógrafo e tanto repórter. Ele deu meia volta e foi embora com medo de que perguntassem sobre a relação dele com o Leonardo. Sobre o filho que a Jéssica Costa, a filha do Leonardo, tá esperando. Aquilo que o Leonardo falou sobre ele, né? Entendi. Sabore de sujeito, não sei o que. Então ele preferiu, ó. Saiu comendo. Saiu comendo. Foi embora. Tá certo, né? Tá bom, né? Que preocupagem. Vai. Será que vai assumir o filho? Será que vai dar certo essa história? Bom, beijos, beijos, beijos. Dignidade já. Muito obrigada pela audiência. Dá um beijo. Beijão, ó. Fiquem agora com você bonita. Tchau, tchau. Até amanhã.